Fala minha gente, muito bom dia, estamos no ar para toda Santa Catarina, Maria, boa sexta-feira. Para todos nós, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O dia é de alerta, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e pela chuva que ainda pode chegar. O Estado confirma a primeira morte em função das chuvas, foi na região oeste catarinense. A imagem já ilustra o que acontece em diversas cidades, alagamentos. Inclusive, um tornado já foi registrado pela Defesa Civil nesta manhã em Santa Catarina. Já, já, a condição das regiões sul e oeste que mais preocupam neste exato momento. E no Rio Grande do Sul já são 31 mortes até o momento, 235 municípios atingidos pelas chuvas. Ao vivo de Porto Alegre a gente vai trazer mais informações. Mas você vai ver também, bicicleta, patinete ou carro de aplicativo? Pois é, Fernando, a gente já começou a mostrar ontem aqui a comparação desses transportes. E hoje a gente vai conferir qual é a maneira mais rápida e econômica de circular aqui pela capital. É a segunda reportagem do Victor Lexon. No SCC Sport, hoje você vai conferir os gols da semifinal da Euroleague. E também a agenda dos times catarinenses para este final de semana. E é claro que tem todos os detalhes da previsão do tempo. Volumes altos de chuva são esperados aqui para o nosso estado. Vamos te contar tudo a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, obrigado por receber a nossa equipe aí na sua casa. A gente já vai direto com o Kaique Guedes. A gente precisa falar de chuva, de previsão de chuva aqui para o nosso estado. E alertas, Maristela. Pois é, o governo do estado está divulgando uma série de ações em função das chuvas aqui no nosso estado. O Kaique está na defesa civil neste momento e vai trazer essas informações. Bom dia, Kaique. Olá, Maria, Fernando, todos que assistem o SCC Meio Dia em instantes. O governador do estado de Santa Catarina, ele vai se interar sobre toda esta situação aqui no nosso estado, na sede da defesa civil em instantes mesmo. Ele vai passar por aqui e daí ele vai entender como está o cenário com os técnicos da defesa civil, porque é uma situação delicada, principalmente para o Meio Oeste e região sul de Santa Catarina. É como se fosse uma linha. Inclusive, há riscos de deslizamento por todo o estado. Não é mesmo, Maria? É isso mesmo, Kaique. Com toda essa chuva, o solo fica bem encharcado e aumentam as possibilidades de deslizamentos. Por isso, gente, é preciso bastante atenção, principalmente quem mora em áreas de risco, como morros, encostas. No nosso mapa, a gente separou aqui as áreas com maior risco aqui em Santa Catarina. Alerta máximo, gente, em roxo, aqui como vocês podem ver, na região de Capinzal, de Piratuba, aqui, ó. Em roxo, a gente consegue ver no mapa. Dá para colocar a tela cheia para quem está em casa conseguir ver com bastante atenção as áreas de maior risco de deslizamento aqui no nosso estado. Na sequência, em alerta em vermelho, a gente consegue ver Itá e Praia Grande, aqui embaixo. Outras duas regiões que precisam de atenção por conta do solo encharcado, porque a chuva continua hoje nessas regiões. Depois, em atenção, a gente tem Ponto Serrada, Concórdia, Campos Novos, aqui mais para baixo, na região sul, ó, Criciúma, Nova Veneza, Timbé do Sul, Morro Grande, Sombrio, Balneário Gaivota. Em observação, a gente tem as regiões em amarelo. Tem uma série também, e vocês podem ver que principalmente pegando a região oeste, um pouco da serra e também região sul do nosso estado. E para vocês aí de casa terem noção, gente, do quanto choveu nas últimas 24 horas, a gente separou um telão com as precipitações. Dá só uma olhada nessa lista que foi divulgada pela Defesa Civil do nosso estado. Ali, em primeiro lugar, a gente tem Piratuba com 202 milímetros. Gente, nas últimas 24 horas, é muita chuva, é muita água. Depois, em Capinzal, na sequência, com 201 milímetros, Concórdia com 169 milímetros, Itá com 160, Erval Velho, 155 e Ouro com 152. A gente tem mais um telão com outras cidades também que registraram aí esses grandes volumes de chuva nas últimas 24 horas. Estamos abrindo aqui, ó, Campos Novos também na sequência com 126, Tangará 116, Joaçaba 111 milímetros nas últimas 24 horas, Caibi 108, Pinhalzinho 105 e Maravilha lá no extremo oeste com 102 milímetros. Vocês podem ver que a região oeste é a mais afetada pelos altos volumes de chuva aqui no nosso estado. E hoje, gente, esse tempo segue instável com chuva em todas as regiões, uma chuva volumosa. Desde o extremo oeste até o litoral sul são esperados pontuais aí de 100 a 200 milímetros. Já aqui na região da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí, são de 50 a 100 milímetros. Também grandes volumes de chuva para essa região. Os ventos também vão estar mais intensos hoje, as rajadas podem chegar até 60 quilômetros por hora. E para hoje tem, sim, risco muito alto para lagamentos, enxurradas, deslizamentos, inundações vendavais e até queda de granizo. Por isso, muita atenção. Com relação às temperaturas, dá só uma olhada, hoje não sobem tanto, justamente pela cobertura de nuvens, de chuva. Região extremo oeste máxima de 22, oeste 19, meio oeste também não passa de 19 hoje. Região da Serra, temperaturas bem mais amenas, máximas de 16 por lá. Sul do Estado com 20, Grande Florianópolis 22, no Vale 26, Norte e Planalto Norte com 25 graus de máxima nesta sexta-feira. Em instantes, a gente traz como devem ficar também os próximos dias aqui no SCC Meio Dia. Fernando, Roberto, com vocês. Muito bem, Maria. Roberto Azevedo já está aqui. A gente precisa falar das autoridades, nesse momento, aqui em Santa Catarina. Como que essas autoridades estão... Roberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Como essas autoridades estão trabalhando diante da chuva? Olha, eu diria que nós evoluímos fantasticamente, não só em Santa Catarina, no Brasil, na questão posterior. Na questão posterior, na questão de atendimento à tragédia. Atendimento às pessoas, debelar qualquer tipo de problema mais grave, colocar telha, colocar aqueles encerados em cima das casas que são destelhadas, no caso de Vendaval, colocar os botes, helicópteros, toda a estrutura da segurança pública e da defesa civil a favor de quem precisa ser retirado de casa, mas erramos absurdamente no quesito prevenção. A gente, no Brasil, tem que ter essa cultura. Nós somos o país da repercussão e não da prevenção. A gente não previne. E alguém tem dúvida que tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em algumas regiões de Santa Catarina e no restante do país, principalmente no Sudeste e, às vezes, até no Nordeste, não são coisas previsíveis? Já acontecem há décadas. Ano passado, nós comemoramos, comemoramos, nós lembramos, que ninguém pode comemorar aquilo, nós lembramos os 40 anos da grande enchente de 1983 em Blumenau. Foi feito alguma coisa de lá para cá? Se tentou alguma coisa, mas tem que investir em desassoreamento de rios. O governador Jorginho Melo, no dia 11, agora, de maio, vai a Rio do Sul assinar o início do desassoreamento do rio. Agora, se a gente não investir em prevenção, a gente não vai se dar bem. O Kaique me chama agora. O governador Jorginho Melo está chegando na sede da Defesa Civil. Traz a imagem para a tela, por gentileza, para a gente acompanhar a chegada do governador por lá. Ao vivo, pode encher a tela para o pessoal de casa assistir. Com licença. Bom dia, tudo bem? Governador Fernando, me ouve? Contigo, Kaique. Governador, qual é a situação de Santa Catarina neste momento? Estamos chegando aqui na Defesa Civil, mais uma vez, para fazer uma radiografia do Estado todo. A gente sabe que vai continuar chovendo hoje. Os municípios do Meio Oeste já foram os mais atingidos. Na Divisa, agora, com o Rio Grande do Sul, a chuva está chegando. É um ponto de preocupação nosso. Vamos ver todas as proteções que a gente pode armar aqui para estar vigilante, para socorro, todo o bombeiro, a polícia, a Defesa Civil, enfim. Estamos alertando as pessoas, pedindo que fiquem atentos. Vai ter algum vento forte, além de chuva, vento forte. Então, no Meio Oeste, infelizmente, perdemos uma pessoa ontem, né? Em Ipira. Por isso que a gente diz, quando não tente passar, não tente arriscar, não tente achar que dá, entendeu? É preferível parar e pedir socorro do que tentar fazer sozinho. Enfim, então, a gente está preocupado, vamos continuar vigilante para socorrer as pessoas, para dar atenção, encosta. É uma das coisas mais perigosas que existem, encosta, porque quando ela desce, ela só terra, entendeu? Então, é muito perigoso, as pessoas precisam ficar atentas. Infelizmente, a gente tem que superar isso, todas as dificuldades que vier, Deus queira que não seja grande, mas é por isso que nós estamos aqui para cuidar e passar o final de semana, em alerta, para defender vidas e o nosso patrimônio. E sobre a ajuda enviada ao Rio Grande do Sul, o que o senhor pode adiantar? Uma ajuda, uma ajuda normal, né? A gente sempre é parceiro, porque quando dá esse tipo de situação, eu acho que todos nós precisamos ajudar quem está à nossa volta, nossos irmãos. E o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é uma tragédia, é uma tragédia. A gente mandou helicóptero, mandou homem, mandou caminhão, mandou caminhonete, enfim, para ajudar, ajudar no resgato. Eu vou ver agora com o comandante aqui da Proteção e Defesa Civil, se necessário for, a gente vai mandar mais algum equipamento. Claro que nunca deixando de ter o suficiente para que a gente consiga cuidar do nosso Estado, né? Mas o Rio Grande do Sul passa uma situação das mais dramáticas dos últimos anos. Muito obrigado, governador. Agora, portanto, Fernando, o governador, ele segue aqui pela Defesa Civil, vai se inteirar sobre os últimos fatos junto ao órgão, à Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e nós continuaremos acompanhando, porque acontecerá em instantes uma coletiva, também com o governador do Estado e outras autoridades, sobre com o panorama de toda Santa Catarina diante das chuvas. Muito obrigado, Kaique. Muito bem, pegando o governador, chegando, entrevista exclusiva a respeito da chuva, aqui para o nosso meio-dia. Esse é o trabalho do Kaique Guede e a imagem ao vivo vai mostrando as autoridades chegando na Defesa Civil. O encontro, Roberto, que vai definir as estratégias, as ações do Estado para as próximas horas, já havia visto que tem previsão de muita chuva ainda para cá. Pois é, são dois tempos. Isto aqui é exatamente o que eu falei até agora. É a ação depois do fato, da repercussão. O que a gente tem que lotar, e citava o governador Jorginho Mello, porque no dia 11 deste mês, portanto, daqui a dois sábados, ele irá a Rio do Sul assinar o processo, a licitação do desassoreamento do Rio Itajaí. Mas não é só isso. Tem que ter uma política nacional para prevenir, inclusive com recursos. Salvar vidas, mas também salvar empregos, salvar empresas, salvar o patrimônio das pessoas, que é tão importante nessa hora coisa. E não me venham com essa história de antecipar fundo de garantia por tempo de serviço, que virou piada. Já não tem mais dinheiro para antecipar. Porque não tem gente que não tem mais dinheiro. O Roberto continua comigo, eu vou direto para o Oeste e pular a situação bem delicada. Uma informação que eu tive hoje de manhã com o prefeito José Tomé de Rio do Sul. Nem metade do que foi prometido para Rio do Sul durante aquela catástrofe do ano passado, sete enchentes, chegou na cidade. E aí vocês querem que a gente fique... Ai, que maravilha, que atendimento. Nem governo federal, nem governo do estado e por aí afora. Bom, vamos para o Oeste. Vários municípios foram atingidos e muitas pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Infelizmente, uma morte, Roberto, já foi registrada lá na região Oeste e que fique por aí. Já é triste demais. Vamos lá, continua chovendo no Oeste, o Bastos está comigo. Regiões mais afetadas, Bastos. As últimas ocorrências, atualiza tudo para a gente aqui no Meio Dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Bom dia, infelizmente, a gente começa a nossa participação falando da morte desse homem de 61 anos que foi confirmada agora pela manhã pelos bombeiros do município de Ipira. A gente acompanha agora imagens do trabalho de resgate para tirar esse veículo que foi arrastado pela correnteza das águas. O homem estava dentro desse automóvel, tentava passar por uma área alagada, mas acabou não conseguindo. Ele estava desaparecido desde a tarde dessa quinta-feira e na manhã de hoje foi encontrado o veículo no corpo desse homem dentro desse automóvel. A identidade dele, Fernando, ainda não foi divulgada. A gente lamenta muito toda essa situação por aqui que aconteceu. Falando um pouquinho também, continuando a falar da região oeste, nós tivemos alagamentos, vendavais e chuvas intensas. Foram registradas ao longo desta quinta-feira. Tivemos também a confirmação de um tornado na cidade de Passos Maia, bem próximo aqui a Chapecó. Inclusive, como a gente também vai ver nas imagens enviadas pela Defesa Civil, a gente percebe dezenas de eucaliptos tombados e torcidos, além de árvores removidas pela raiz. Um cenário de destruição por completo lá na cidade. Felizmente, ninguém foi atingido, ninguém se feriu, mas as imagens desse tornado são surpreendentes. Outra informação importante aqui do oeste é de que o Rio Uruguai transbordou durante a madrugada desta sexta-feira, após ultrapassar os 200 milímetros em apenas 24 horas. Ele causou alagamentos em várias cidades, como Palmitos, São Carlos e também Águas de Chapecó. A Defesa Civil trabalha agora no resgate de pessoas ilhadas. Situação crítica no município de São Carlos. Por lá no Balneário de Pratas, o rio está a seis metros acima do nível normal. Até o momento, dez famílias desalojadas, quatro desabrigadas e mais de 50 pessoas já foram atingidas pelas chuvaradas no município de São Carlos. O meteorologista, inclusive, Peter Schoer, ele gravou um vídeo e mandou para a nossa equipe falando sobre o Rio Uruguai, que já transbordou e continua causando muita preocupação por aqui. Vamos acompanhar. No Rio Uruguai já tem pontos aí que estão em nível de enchente. A região de Ilha Redonda, Palmitos, aquela região de São Carlos também já está começando a sair. Então, durante o decorrer do dia, vai ter novos núcleos de instabilidades que podem vir com severidade se confirmar e trazendo novos episódios de enchente. E tem que ficar de olho no Rio Uruguai, Rio Chapecó, esses rios de pequena, médio porta que cruzam algumas cidades, porque podem ter novos episódios de enchente e relâmpago. Mesmo que o tempo dê alguma estiada, não dá para ficar, assim, facilitando. Tem que ficar bastante atento, porque pode ter novos períodos de chuvas fortes, com trovões. Ficar bastante atento mesmo. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Felipe Bastos. Obrigado pela informação. Está acompanhando tudo lá na região oeste do oeste. A gente vai para o sul, Marister. No sul do estado, a situação segue complicada por conta das fortes chuvas. A nossa equipe se deslocou até Praia Grande, no extremo sul catarinense, onde a situação é bem crítica. Maicon Marinho está chamando ao vivo de Praia Grande, monitorando a situação por lá. Já há dois dias de estragos na cidade. Extremo sul catarinense, Maicon, o que você encontrou aí? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia, Maristera. A todos que assistem o SC Meio Dia. Pois é, Praia Grande, aqui no extremo sul do estado, decretou ontem situação de emergência na parte da tarde. Por esse motivo, a gente veio até a cidade e, de cara, se deparou com um acesso prejudicado até o município de Praia Grande. Isso porque a SC290 está parcialmente interditada. Apesar disso, os motoristas seguem tentando passar. Quem tem caminhonete, caminhão, como a gente fez imagens logo mais cedo, né? O pessoal continua insistindo em passar, mas o volume de água na pista realmente ainda é grande. Por isso, os motoristas tiveram que pegar um desvio que alongou um pouco o caminho para chegar em Praia Grande. A estrada é de chão, mas é possível se enxergar ainda aqui em Praia Grande, aqui no sul do estado. As aulas estão suspensas no dia de hoje, né? Foram suspensas ontem e o número dos alojados na cidade ontem estava em 20 pessoas. Hoje, não existe mais ninguém desalojado e ninguém desabrigado aqui no município de Praia Grande. As equipes seguem trabalhando. A gente fez imagens também do pessoal trabalhando na desobstrução de córregos e também de bocas de lobo, de bueiros aqui do município. Isso, as margens da SC290, justamente para que não volte a alagar essas comunidades, essas residências que ficam próximas à SC. A gente fez imagens também do rio Mambituba, onde mostra que o nível do rio continua bem elevado, bem próximo ao Ponte Pênsil. Aqui também, as margens da SC290, o volume ainda é muito grande de água. Isso porque continua descendo a Águara Serra e seguindo agora em direção a outros municípios aqui do extremo sul de Santa Catarina. Lembrando que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que foi o local destinado para atender as pessoas desabrigadas e desalojadas, continua ativo, mesmo não tendo ninguém estar ativo. Se alguém precisar de ajuda, é só ir até o Cicentro, que vai receber, então, ajuda nesse local. Para se ter uma ideia, a gente está aqui num bairro, bairro Britador. E, para ter uma ideia, aqui ainda tem um vestígio de água, está um pouco alto aqui o nível de água ainda. Essa região onde o rio Mambituba acaba afetando diariamente e acaba atingindo as casas que tem aqui em torno. Para se ter uma ideia, esse bairro Britador tem vários moradores que tiveram, inclusive, sair de casa porque o nível de água estava realmente muito elevado. Isaac, vamos chegar aqui nessa casa. Tem a Jurema, é uma moradora aqui. Ela disse que a água entrou dentro da casa dela. Ela perdeu alguns itens, perdeu, inclusive, máquina de lavar roupa. Por isso, a gente vai conversar com ela. Ela está aqui agora. Vamos conversar com a Jurema aqui. Para ter uma ideia, aqui na parede da casa, Isaac, vamos mostrar lá o nível da água. Tem a marca lá na parede, que está molhado. Esse foi o nível que chegou a água, então, no dia de ontem e acabou entrando aqui na casa da Jurema. Jurema, como é que foi a situação de, mais uma vez, a água entrar aqui na sua residência? Como é que foi no momento? Sim, entrou água dentro de casa, todos os meus trânsito de cama, comida, foi tudo água baixa, meus alimentos também foi, eu e minha filha aqui, o Adriano, fomos tudo sem água baixa nas suas comidas que a gente tinha. Por conta da água ter entrado aqui, você chegou a sair de casa? Chegou e foi algum abrigo, não? Não, fui para casa do vizinho do lado aqui e não saí dentro de casa. Aí a gente enxerga, entrei, me darrete e saí daqui, porque aí a água veio vereda, sabe? Não deu tempo de tirar nada dentro de casa. No dia de hoje foi só um dia de limpeza aqui, então? Sim, só um dia de limpeza hoje. E como é que faz agora para tudo que perdeu? Agora que você, a Grêmio me ajuda, vão com uma, minha mãe que leva a roupa, que não tem como usar, e sim, com rancho, lançol, coisa assim, sabe? Para mim, para o meu filho, para o Adriano e a Sabrina. Tá certo, Jurema, obrigado. Pois é, a situação é complicada, então, dos moradores aqui de Praia Grande, essa comunidade aqui do Britador, geralmente quando chove muito na região, já é rotineiro, tá alagando e mais uma vez sofreram aqui. Uma outra informação, a Secretaria de Saúde do município de Praia Grande informou que algumas unidades de saúde aqui do município estão fechadas no dia de hoje. São as unidades da saúde da cachoeira, da mãe dos homens e da farmácia central. E também reforçou que as viagens para consultas e exames que são realizados em outros municípios no dia de hoje estão cancelados. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Maicon, pelas informações. A região sul também sofrendo aí consequências das fortes chuvas, chuvas que sim, tem previsão de continuar na região. Em instantes eu vou trazer mais detalhes da previsão do tempo. O Maicon tá lá em Praia Grande, assim que ele tiver novas informações, viu, Karen? Pode acionar a gente aqui no meio-dia. O Maicon Marinho. Bom, a gente vai voltar agora pra sede da Defesa Civil Estadual. Lá está o Kaique Guedes. Pois é, a gente já mostrou agora há pouco o governador Jorginho Mello chegando, já deu um depoimento pra gente aqui ao vivo, o Kaique conversou com ele. Que outras informações você já conseguiu apurar por aí, Kaique? Por favor, traz pra gente. Maria, Fernando, então, como eu tinha falado naquela primeira participação, a linha mais atingida em Santa Catarina é uma região que vai do meio-oeste ao litoral sul do estado. Cidades como Piratuba e Capinzal registraram mais de 200 milímetros nas últimas 48 horas. Além de Concórdia e Itá, que registraram algo aí na faixa de 160 milímetros. Ainda temos as cidades de Praia Grande, Erval Velho e Ouro, que ficaram aí por volta de 150 milímetros e sempre nas últimas 48 horas. A situação, ela também é muito grave no extremo sul de Santa Catarina. Inclusive, até este momento, agora são 11h53 da manhã deste dia 3 de maio, sexta-feira, as cidades de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul, no extremo sul do estado, já decretaram situação de emergência. Nós vamos ouvir o que disse o coronel Aldrin de Souza, ele que é gerente de operações da Defesa Civil de Santa Catarina, sobre os pontos com maiores riscos, além de passar orientações à população. Olha só. Com esse novo evento de muita chuva que está chegando, existe muita probabilidade de alagamentos em diversas cidades, pela questão da drenagem, não comportar tanta água, e também as enxurradas, principalmente em locais que são de relevo acidentado, como os vales encaixados ali do Meio Oeste. Mais chuva, o solo já está encharcado, então isso facilita ainda mais o escoamento superficial da água. Então, nesses locais, principalmente, as pessoas têm que ter muita atenção, ficar atenta aos alertas da Defesa Civil. Também outra questão muito importante é não transpor cursos d'água, não atravessar em áreas alagadas. Esse tem sido a maior quantidade de mortes nos últimos eventos e a gente pede encarecidamente que a população espere, deixe o evento passar, para depois se deslocar. Evitar locais onde realmente tem a possibilidade de água ir, ou a água já esteja passando. Esse é um local extremamente perigoso. Se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato com a sua Defesa Civil Municipal, ali pelo telefone 199, 193 do Bombeiro e 190 da Polícia Militar. Esses órgãos vão estar à disposição para estar dando todo o apoio. O Estado já confirmou os seguintes números. Uma morte, uma pessoa ferida, 150 pessoas desalojadas, além de 26 desabrigados por todo o Estado de Santa Catarina. E os números vão mudando a todo momento, inclusive temos previsão para hoje, segundo a Defesa Civil e nessa mesma linha, do Meio Oeste até o litoral sul do Estado, aí uma previsão de aproximadamente 100 a 150 milímetros de chuva para hoje. É claro que nós continuaremos acompanhando, mas é fundamental reforçarmos para que ninguém se arrisque e que em caso de emergência procure as autoridades 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros Militar. Volto com vocês aí no estúdio e sigo aqui na Defesa Civil acompanhando todas as atualizações. Certo, Kaique? Muito obrigado. Qualquer coisa chama a gente aqui. O Kaique está na Defesa Civil. O governador Jorginho Mello acabou de chegar por lá. Deve definir ações aqui para o Estado. Bom, vamos lá no espaço SCC10. A Maria está chamando com outras informações. Sim, Fernando. Já já a gente vai ao vivo também para o Rio Grande do Sul para saber da situação das chuvas por lá, atualizar ao vivo para vocês. E aí sobre esse assunto, Gi, falando do Estado gaúcho, as autoridades também estão discutindo agora sobre a possibilidade de adiar o Enem dos concursos. É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para quem nos assiste. Exatamente. O governo federal está discutindo a possibilidade de adiamento do concurso nacional unificado, o famoso Enem dos concursos, que é muito esperado aí em todo o país. E essa decisão deve sair aí nas próximas horas. Então já já o portal SCC10 deve ter essa resposta. Mas a grande discussão que está acontecendo agora é justamente porque ao todo, em todo o país, 2 milhões e meio de pessoas esperam para fazer essa prova que acontece no domingo e tem muita gente que já está nas outras cidades para fazer essa prova. Segundo o governo federal, se essa prova fosse adiada para todo o país, teria aí um custo de 50 milhões de reais para fazer, para remarcar e adiar a prova. Então estão discutindo se vão fazer essa possibilidade ou ainda a possibilidade de adiar a prova no Rio Grande do Sul para alguns públicos. O que, segundo o governo federal, pode ser questionável de forma jurídica, questionável juridicamente. Porque no estado, ao todo, tem aí 86 mil pessoas que vão fazer essa prova, sendo que 6 mil delas estão em locais de risco de chuva em várias cidades que podem ter aí algum problema em relação às chuvas e essas pessoas podem ter dificuldade de se locomover até a outra cidade para fazer a prova. Há a possibilidade de fazer outra prova para essas pessoas, para essas 6 mil pessoas, justamente porque eles falam que locomover essas pessoas com a ajuda do estado, por exemplo, seria de grande esforço, seria muito difícil locomover essas 6 mil pessoas com algum outro tipo de meio de transporte. Essa decisão, como eu disse, deve sair nas próximas horas. Então, para quem aí está no anseio para saber essa informação, para quem está aí preocupado por causa do concurso, é só acessar o portal, ficar de olho e também se sair já já, a gente traz aqui no SCC Meio Dia com atualizações do portal SCC 10. É isso, gente. A decisão deve sair já nas próximas horas. Se for durante aqui a nossa programação, a gente volta ao vivo. Obrigada, Gi. Até daqui a pouco. Agora a gente vai para Joinville, porque por lá as igrejas luteranas farão badaladas especiais. Agora você sabe o porquê? Quem vai falar para a gente é o Luiz, que está direto de uma igreja luterana lá em Joinville. Conta para a gente, então, o motivo dessas badaladas hoje. Luiz, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, essa badalada especial vai acontecer por volta das 18 horas em 10 igrejas aqui de Joinville, igrejas luteranas. São elas a Igreja da Paz, Estrada da Ilha, São Mateus, Cristo Redentor, Rio Bonito, Estrada do Oeste, São Marcos, Piraberaba, Cristo Bom Pastor, que é essa que nós estamos, e a Martin Luther. Eu vou conversar com o Pastor Jerry Maria, para ele explicar para a gente o motivo especial dessas badaladas. Afinal, serão mais de 200 badaladas que irão acontecer hoje, mais de 4 minutos, né, Pastor? Qual que é o motivo especial dessas badaladas? Boa tarde a todos. Bom, comemoramos o dia 3 de maio os 200 anos da presença luterana no Brasil. No dia 3 de maio de 1824, em Nova Petrópolis, chegou o primeiro grupo de imigrantes europeus de fé luterana. E, a partir dali, então, em todo o sul do Brasil, foram luteranos vindo e criando comunidades, né, para ajudar a colonizar aqui o sul do Brasil e também outros interesses do Império. Em Joinville, foi exatamente em 1851 que iniciaram, né, as colonizações com os luteranos. Então, hoje, nós queremos comemorar com a cidade de Joinville e não só em todo o estado. No Brasil, a nossa igreja luterana de confissão, luterana no Brasil, irá, então, celebrar essas 200 badaladas com todas as pessoas. E eu conversei com o pastor Gerri Maria e Fernando, SCC Meio Dia, aqui, a Igreja Cristo Bom Pastor, todos os dias, ao meio-dia toca o sino. Então, o pastor vai tocar para a gente ao vivo aqui no SCC Meio Dia, a badalada de meio-dia da Igreja Cristo Bom Pastor. Então, fiquem ligados. Estão escutando? Então, vamos sair lá para fora, pastor. Vamos sair lá para fora para a gente escutar essas badaladas que estão acontecendo. Meio-dia aqui no SCC Meio Dia, ó, estão escutando? É isso aí. Então, hoje, 18 horas, nós teremos 4 minutos, 200 badaladas em todas essas igrejas que nós citamos aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Tá explicado, Luiz. Obrigada pela sua participação. Agradece ao pastor também pelas explicações. É isso. Agora, meio-dia em ponto, badaladas ao vivo, direto de Joinville. Agora, vamos falar de saúde? Foi ampliada a campanha de vacinação contra a gripe aqui no nosso estado. Sabe quem tem mais informações? Vitor Lexson. Chega com a gente agora, aqui no meio-dia, com todos os detalhes. Ampliada até quando, hein, Vitor? Explica aí. Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria. Olha, não tem mais desculpas. Agora, qualquer pessoa, a partir dos seis meses de vida, já pode se vacinar contra a gripe aqui no estado. A Secretaria de Saúde liberou essas doses, né, remanescentes, doses que sobraram para toda a população como uma medida aí para diminuir, né, os números de casos, de internação. A gente está aqui no espaço Imuniza, um dos pontos de vacinação em Florianópolis. Vocês podem ver, ó, já tem algumas pessoas aguardando. Vamos ver se alguém pode falar comigo. Bom dia, como é que é o seu nome? Anderson. Anderson. Veio se vacinar contra a gripe? Vim, é sempre bom se manter prevenido, né? Exatamente. Olha, eu vou aproveitar que eu tô aqui, né, não vou perder a viagem e já vou garantir a minha vacina. Vamos ver se alguém pode aplicar aqui em mim. Vamos entrar aqui na sala. Bom dia, pessoal, bom dia. É aqui que eu vou garantir a minha vacina da gripe? Pode ser. Como é que é o seu nome? Sandra. Sandra. Então, a Sandra vai aplicar aí minha vacina, enquanto eu vou passando mais algumas informações para vocês aí de casa, para, né, estimular vocês a fazerem o mesmo. Saúde é muito importante, a vacina está disponível de graça nos postos de saúde, aqui no espaço Imuniza, em Florianópolis. Vale ressaltar, ela estava me falando que como foi lançada hoje, né, essa ampliação da população que vai se vacinar, ainda os postos de saúde estão sendo notificados, estão se organizando logisticamente para receber a população. Quem quiser se vacinar hoje, pode vir hoje e tomar vacina. Mas o que pode acontecer é de muita gente ficar empolgado com a novidade, vir para cá, faltar alguma dose ou outra, mas vai ficar tudo ok. A partir de segunda-feira vai estar tudo normalizado, tudo logisticamente organizado para todo mundo poder se vacinar. Qual o braço melhor? Ah, é do ladinho, não é no braço, é no bumbum. Não, não tem problema, não tem problema, pode ser? Aqui do lado é melhor? Então vamos lá. Só abaixar aqui? Então, pessoal, essa medida foi uma recomendação do Ministério da Saúde, então em todo o país, e com essa ampliação pretende reduzir o número de hospitalizações, casos graves. A vacina oferecida na rede pública, aí ó, já tomei e não doeu nada. Essa vacina, ela previne o vírus da influenza H1N1, H3N2, influenza B, e a proteção só ocorre depois de duas a três semanas da aplicação, ou seja, tomei a vacina hoje e ela vai fazer mais efeito a partir de duas semanas, né? Isso. Por isso é importante, é sempre uma medida preventiva para que a gente venha se proteger do período de confinamento, né? Está vindo frente fria, a gente vai ficar mais aglomerado, somos pessoas coletivas, vivemos em grupos, né? E é muito importante que as pessoas procurem o serviço, de preferência a partir de segunda-feira, considerando que essa deliberação veio agora, mas no final da manhã, em todas as unidades de saúde estão se organizando, precisamos ter mais insumos, mais seringas, mais agulhas, temos vacinas e é só uma questão de logística, mas todos já se preparem e venham se vacinar. Perfeito. Vale ressaltar também que as crianças que vão receber a dose pela primeira vez têm que tomar a vacina em duas doses com intervalo de 30 dias. Então, gente, vamos se vacinar, vacina liberada para todo mundo a partir dos seis meses de vida de graça, só procurar um postinho de saúde, um centro de saúde e se vacinar. Volto com vocês aí do estúdio e, ó, convido para fazer igual eu fiz, tomar uma vacinazinha e ficar em dia com a saúde. Com certeza, Vitor, assim como você e o Fernando, a gente já estava combinando também de passar para tomar essa vacina e ficar imunizado. O Vitor tomou a vacina ao vivo aqui, ó, e está mostrando que sim, todo mundo já pode tomar a vacina da gripe, o público foi ampliado aí da vacinação da gripe, né? Agora é para todo mundo. Antes, apenas os públicos mais segmentados, prioritários. Os idosos, crianças, gente com deficiência, enfim, agora é para todo mundo. Está lá. Obrigado, Vitor. Procure o seu posto de saúde. O Vitor fez um recado, fez um alerta importante, talvez hoje, como a mudança ainda é muito nova, falte, os postinhos ainda não receberam, mas já a partir da próxima semana está tudo resolvido, tá bom? Vamos seguir com outras informações. A bancada catarinense no Congresso Nacional se reuniu hoje pela manhã em Blumenau e a pauta, Fernando, dinheiro. Dinheiro. Dinheiro federal sabe para quê? Para a defesa civil dos municípios, né? Além disso, o BR-470, a duplicação de Indaial, de Indaial a Campos Novos e também dinheiro para os hospitais. Quer dizer, são três frentes de discussões. Vamos chamar o PC, então? Ele está chegando com mais detalhes e vai explicar para a gente dessa reunião aí que está acontecendo. PC, conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando. Exatamente, é o encontro do Fórum Parlamentar Catarinense que acontece aqui na sede da Associação dos Municípios do Vale Europeu, Médio Vale do Itajaí, a ANVI. A reunião, o encontro ainda não terminou. Os parlamentares da bancada catarinense no Congresso Nacional estão presentes. São seis deputados federais e os três senadores de Santa Catarina reunidos aqui e ouvindo as reivindicações da região. Os prefeitos estão por aqui. Agora há pouco, o prefeito José Tomé de Rio do Sul falou também. O presidente da ANVI acabou de falar também aqui, o prefeito de Timbó, o prefeito Jorge Krieger. E um dos assuntos principais, claro, duplicação da BR-470, principalmente do novo trecho entre Indaial até Campos Novos, mas um dos assuntos mais comentados e discutidos nessa manhã e os parlamentares impactados com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora também afetando, as chuvas afetando os municípios catarinenses, reforçaram por aqui os parlamentares a necessidade de investir em defesa civil e em prevenção de cheias. Deputada Ana Paula e o senador Spiridialmin vão conversar conosco aqui ao vivo sobre esse assunto aqui no SCC Meio Dia. O Roberto Azevedo, inclusive, agora há pouco aqui no SCC Meio Dia, deputada, falou que nós avançamos no pós-enchente, no pós-tragédia, com a pronta resposta aos atingidos, mas ainda falhamos absurdamente na prevenção. O que é possível fazer aqui o Fórum Parlamentar? Porque eu imagino que com tudo que está acontecendo, aumenta ainda mais a responsabilidade dos parlamentares para trazer dinheiro para esse setor. Bom dia. Bom dia. Realmente é um assunto que nós temos que tratar coletivamente e não individualmente. É a ação do governo do Estado, do governo federal e os gestores municipais para resolver esse problema há muito tempo demandado aqui no Estado de Santa Catarina, principalmente na questão do Alto Vale do Itajaí. Trabalhar com a prevenção com um bom projeto. Infelizmente, no governo federal, eu fui atrás de alguma demanda que o governo do Estado poderia aportar no Ministério da Integração, na Defesa Civil Nacional, e não temos nada ainda de concreto. Então, é preciso o Fórum Parlamentar Catarinense, unificado nessa demanda. Eu acho que nós podemos trazer bons resultados, mas a ação principal tem que ser pautada pelo governo do Estado de Santa Catarina. Não é somente desassorear Rio. Eu acho que precisa fazer um programa, principalmente, de capacitar as defesas civis municipais para poderem atuarem naquele momento das enchentes, salvar vidas, mitigar os problemas que vêm acontecendo. Antigamente, passavam muitos anos para acontecer. Agora, isso é muito sistemático. Então, o Fórum Parlamentar Catarinense está unido para fazer o reconhecimento e solucionar esse problema há muito tempo que sofremos na região do Alto Vale, Médio Vale, Itajaí. Deputada Ana Paula Lima, do PT, deputada por Blumenau, conversa agora com o senador Espiridião Amin também sobre esse assunto. Onde é que nós estamos errando? Roberto Azevedo falou agora há pouco que falhamos absurdamente em prevenção. Senador, o senhor concorda? Bom dia. Eu acho que o desafio é que está aumentando. Não existe falha ainda. Mas nós temos hoje um outro momento. Os problemas, as tragédias acontecem com mais frequência, aumentou a frequência e aumentou a intensidade, tanto na estiagem quanto no excesso de chuvas. O que se pode fazer? Reservação de água. Porque vai ter mais água em menos tempo. E depois, na estiagem, nós não temos água guardada. Então, reservação de água, seja com o aumento da barragem, seja com um grande número de barragens ao longo dos rios e dos seus afluentes. Então, isso é o plano que tem que ser desenvolvido. Em termos de Estado, de Santa Catarina e em termos de união com os municípios participando. Segundo, conscientização. Todos nós podemos ajudar a danificar menos o meio ambiente, ou seja, prejudicar menos a nós mesmos no futuro. E educar. Educar através de cartilhas. Não tem cabimento que a gente assista à tragédia de uma pessoa morrer porque pisou na água e a água é condutor de energia elétrica. Então, isso é uma cartilha que tem que ser desenvolvida e aplicada nas escolas de Santa Catarina. Agora, senador, agora há pouco o prefeito José Tomé falou e ele comentou, inclusive, que metade dos recursos prometidos para Rio do Sul, que sofreu sete enchentes do ano passado. Metade do que foi prometido por Brasília ainda não chegou para Rio do Sul para reconstrução. Por que essa falta de agilidade? O que o Fórum catarinense pode fazer para ajudar? Eu fiquei sabendo dessa defasagem agora. Eu acho que o Fórum, a partir deste levantamento de cada município, vai agir. Agora, eu não sabia que o recurso não tinha chegado ao município. Quem tem que informar isso, não estou dirigindo a questão de Rio do Sul, são os municípios que têm que fazer chegar ao Fórum parlamentar. Olha, do prometido saiu isso. Esse é o montante da defesa civil catarinense em haver. Obrigado, senador. Obrigado pela sua participação aqui falando para os catarinenses. No SCC Meio-Dia, o encontro está terminando em instantes. E para fechar nossa participação, viu, Fernando e Maria Ester, alguns prefeitos também pediram verbas para hospitais, verbas para melhorar estradas, questão da mobilidade e da segurança. Portanto, encontro do Fórum parlamentar catarinense reúne senadores e deputados federais aqui em Blumenau e os prefeitos estão aproveitando a oportunidade para colocar o Pires na mão e pedir recursos federais. Fernando e Maria. Muito obrigado, PC. Roberto, uma palhinha a respeito desse encontro? Corroboraram o que eu acabei de falar. Corroboraram. Parabéns até ao PC pela sua interpelação, porque é isso. Não adianta ficar enxugando gelo. A gente tem uma prioridade que é salvar vidas, mas tem que ter outra prioridade que é salvar patrimônio, porque patrimônio ajuda a manter a vida dessas pessoas. A vida econômica, financeira, a gente não pode esquecer isso. A grande tragédia é perder uma vida, perder mais vidas. Mas a maior de todas as tragédias ainda é não dar sustentação para aquelas que precisam continuar vivendo. E eu acredito que é isso. Falhamos na questão da prevenção. É a mesma história. Olha, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Bem colocou o senador Espiritão Amin, ele era governador de Santa Catarina, quando das grandes enchentes lamentáveis, uma grande destruição, em 1983 e 1984. Só para citar isso como exemplo. Nós temos que aprender. Não é só Santa Catarina, é o Brasil. Tem que haver uma política nacional, uma política estadual e uma política em cada município para melhorar. Claro que a gente não pode tirar as cidades do lugar. Agora fica difícil. Mas a gente pode proibir que pessoas morem em costas de morros, em lugares que alagam com mais facilidade. E começa por aí uma reeducação. Eu acredito que o nosso problema já é cultural. Não, daqui eu não saio, não vou perder minha propriedade. Tem que ter uma estrutura para relocar. Esse é Roberto Azevedo com a gente aqui no meio-dia, sempre a opinião forte do SBT. Já tem uma imagem da coletiva? O governador, depois de se inteirar a respeito do que acontece no nosso Estado com relação à chuva direto da sede da Defesa Civil, não é mesmo? Direto da sede da Defesa Civil, uma entrevista coletiva será concedida. O governador já fala ao vivo? Eu tenho som? Deixa eu ouvir um trechinho do governador. Estamos passando de novo por essas dificuldades. A nossa preocupação, a nossa atenção é para as próximas horas, porque a chuva do Rio Grande do Sul, nos municípios que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, por exemplo, Itapiranga, aqueles municípios lá para cima, requer mais preocupação nossa. Enfim, está todo mundo em situação de atenção. Felizmente, só uma morte lá em Ipira, porque o cidadão foi passar, é por isso que a gente recomenda que não seja corajoso. Ele foi passar de novo, como aconteceu na última enchente que vocês lembram. Aquele cidadão lá em Itá, que foi passar e acabou sendo engolido. Mas tem as pessoas que estão desalojadas e desabrigadas, desalojadas estão na casa dos parentes, e as desabrigadas estão, o poder público está cuidando. Então, nós estamos preparados para mandar. Ninguém pediu ainda, os prefeitos não pediram nada de utensílio, alimentação, mas nós estamos preparados para isso. Atenção lá no Rio Grande do Sul, porque a chuva, o excesso de chuva de lá, com a frente fria, que está segurando aqui em Santa Catarina, eles estavam me explicando de forma técnica, está cerca daqui, cerca dali, vai chover mais 100 milímetros. Aqui o governador Jorginho Melo falando ao vivo, direto da Defesa Civil. Antes, o governador já havia falado com o nosso meio-dia, entrevista exclusiva do Kaique Guede, justamente mostrando o panorama atual do nosso Estado e também as previsões para as próximas horas. O governador também frisou da ajuda importante que foi enviada aqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, que vive esta tragédia meteorológica por lá. Muita chuva mesmo. E aí a preocupação é com o nosso Estado. Se parte dessa chuva pode vir para Santa Catarina. Praia Grande já registra alagamentos. O Maicon Marinho, nosso repórter, está lá. Bom, em Passos Maia, um tornado também foi registrado. Agora, a gente precisa entender que é hora de ajudar aqueles que precisam. Por isso, o nosso SCC está lançando aí uma campanha de ajuda ao Rio Grande do Sul. E aí começam a chegar as doações para aqueles que estão desabregados, desalojados lá no Rio Grande do Sul. A exemplo do que vem fazendo o SCC, pedido doações, a Prefeitura de Chapecó também está reivindicando, está solicitando aos moradores que ajudem o Estado vizinho. Por isso, vamos pra lá. Felipe Bastos mostrando ao vivo todos os mantimentos que estão sendo arrecadados, muita água. Todo esse material vai ainda hoje para o Rio Grande do Sul, Bastos. É isso aí, Fernando. A campanha começou na tarde, comecinho da noite dessa quinta-feira e segue assim, ó, a todo vapor aqui em Chapecó. Muitas doações desde ontem. Ao longo da manhã de hoje, vai se intensificar durante a tarde de sexta-feira também. O pedido, nesse primeiro momento, são para doações de água potável, como a gente pode ver nas imagens agora. Muita gente deixando, né, as garrafinhas de água por aqui. Alimentos também. Inclusive, Fernando, olha só, importante para quem está doando, quem está vindo até o centro de eventos de Chapecó e fazer as doações, ó, eles prepararam toda uma mesa com os itens básicos que o pessoal pode vir para cá e pode doar para o povo atingido lá no Rio Grande do Sul com essas chuvas que não param por lá e a gente está acompanhando toda a situação. O Luciano Hunig, da Defesa Civil, está aqui com a gente. Vai contar mais detalhes, Luciano? Essas são as doações. Nesse primeiro momento, seguem, né? Muita água potável, alimentos. São isso. É isso que, nesse primeiro momento, o pessoal precisa. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente há necessidade neste momento. São trabalhos conjuntos e ações independentes. O Rio Grande do Sul está trabalhando as ações de resgate, de acomodamento das pessoas. Aqui em Chapecó, Santa Catarina como um todo, essa região oeste aqui, estamos na campanha de recolher donativo e nos próximos dias levaremos para lá. Colocamos aqui em destaque alguns materiais que são necessários nesse momento. Não é roupas, mas sim é fralda, absorvente, materiais de higiene, alimento, leite, água potável, cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, né? Para a limpeza dos móveis lá, eles vão precisar água sanitária, detergente, desinfetante, para manutenção, para higiene pessoal, o sabonete, creme dental, shampoo. Então, esse material a gente trouxe aqui como mostruário para que as pessoas saibam o que nós estamos reunindo neste momento para que nos próximos dias a gente possa fornecer para as famílias no Rio Grande do Sul. Nós já temos uma previsão, Luciano, de quando que esse material, quando que os primeiros caminhões saem aqui de Chapecó com destino ao Rio Grande do Sul? Até porque é importante também porque até chegar até lá, não está em boas condições a chegada lá no Estado. Como é que está? Tem uma previsão, Luciano? Exatamente. Nesse momento, por terra, nós temos muitos lugares com dificuldade de acessibilidade. O que nós fortalecemos agora é a reunião dos donativos, trabalharemos das 8 da manhã às 18 horas, na sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, em reunião com o prefeito João Rodrigues, devemos definir o dia do deslocamento desse material. Provavelmente, na terça, quarta-feira, a gente já vai poder. Estamos alinhando esse trabalho com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, conforme a necessidade. Não vamos para as cidades atingidas, vamos para as cidades que têm condições de receber e destinar os donativos para as pessoas que precisam. É um trabalho que será feito no início da semana que vem. Obrigado. Luciano, falando um pouquinho, né? Toda a solidariedade dos chapecoenses colaborando, mais uma vez, com o Rio Grande do Sul. Semana que vem, tudo isso que está aqui vai para o Estado gaúcho. A gente lembra também que o Centro de Eventos vai estar aberto durante toda a sexta-feira, recebendo todos esses produtos, esses itens aqui. Fernando Marister, voltamos com vocês. Legal, Bastos. Obrigado. Muito boa a iniciativa da Prefeitura. Parabéns e obrigado a todos que estão contribuindo. Materiais, mantimentos, alimentação, água, tudo isso vai para o Rio Grande do Sul ajudar quem mais precisa nesse momento por conta da chuva. Maria? Itajaí não é só do porto, da praia e da pesca. É também da agricultura familiar. O mutirão está sendo realizado para fazer o cadastro dos agricultores. E a Cris está ao vivo aqui e vai passar essas informações. Ô Cris, qual que é o prazo de encerramento para o cadastro? Bom dia para você. Bom dia, Maria Fernanda. Você que nos acompanha. Isso, Maria, os agricultores interessados em continuar ou aderir o Programa de Aquisição ao Alimento, PPA, devem se dirigir até o Parque do Agricultor, que fica onde fica a Secretaria de Agricultura, lá no bairro Itaipava. Isso até o dia 7 de maio. E a gente vai passar aí a documentação que você já deve levar, agricultor. Você deve levar a cópia do DAP principal, CAF, dentro da validade, RG, CPF, comprovante de endereço, proposta de venda do PAA, termo de compromisso, assinado pela coordenação. Se forem produtos de origem animal, se deve levar ainda a cópia do SIM, CE, CIF e SISB, bebida ou polpa de frutas, o registro do mapa e, se for orgânico, a certificação. O Programa Maria visa fortalecer aí aos agricultores de Itajaí a economia, o incentivo aí ao plantio, além de favorecer, e isso é o mais importante, a alimentação e consumo de alimentos saudáveis para as pessoas de baixa renda, que possuem aí insegurança alimentar aqui no nosso município. O apoio ao cadastro, como eu falei, segue até o dia 7 de maio, sempre de manhã, das 8 às 11. E a entrega dessa documentação, aí sim pode ser na Secretaria até às 4 horas da tarde. Itajaí entrou nesse programa, foi contemplada só o ano passado, sendo adquiridos e distribuídos mais de 30 toneladas de alimentos para as pessoas de baixa renda. Antes de encerrar, mais uma informação para passar aí para os agricultores. Se está com uma dúvida, esclareça por meio do WhatsApp 479-8863-5974. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações direto de Itajaí. Agora, a gente vai para o norte do estado. Lá em Joinville, um acidente entre um ônibus e um trem foi registrado no início da noite dessa quinta-feira. 16 pessoas estavam no ônibus. O Luiz está com a gente ao vivo e vai atualizar. Como é que estão essas pessoas? Imagina o susto! O busão bateu no trem. Diga lá, Luiz, como eles estão? Pois é, Fernando, baita susto o que aconteceu. Graças a Deus, esses 16 ocupantes desse trem mais um motorista estão bem. Como é que aconteceu esse fato? Esse ônibus é de uma empresa que recolheu esses funcionários e estava se encaminhando para deixá-los em casa. Em determinado momento, esse motorista foi atravessar a rua Jativoca, que fica no bairro Nova Brasília, e ele não avistou que o trem estava vindo. Quando ele estava mais próximo do trilho do trem, ele conseguiu dar uma marcha ré, o que evitou uma tragédia ainda maior. Então, os 16 ocupantes mais o motorista nada sofreram, porém, com a ajuda do corpo de bombeiros militares aqui da cidade de Joinville, eles usaram ali a saída de emergência, onde eles acabaram saindo e foram para suas casas. Então, os 16 ocupantes e o motorista estão bem, mas um baita susto que aconteceu no bairro Nova Brasília. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Desculpa, Luiz. Fala, Fernando, fala. Ô, Luiz, é que tem um casal de cachorro do teu lado e a gente não conseguiu prestar muita atenção no que você estava falando, um assunto muito sério, gente, mas é porque tinha um casal ali, daí o pessoal começou a falar que o Fernando não conseguiu se pronunciar. Vamos lá, voltamos. Aqui, ó. É, agora eles... Não, tira, tira, tira. Sossegaram, sossegaram. Tira essa imagem daí. O flagrante. Bom, gente, estão bem. Estão bem, essa que nós fizemos. Deus, por isso que a gente está rindo aqui, senão também a gente não estaria rindo. Mas que foi um susto, foi, né? Mais atenção e aí, agora a recuperação. Graças a Deus, todos estão bem. Tem cena que não dá para segurar não, né, gente? Não dá, Felipe. Tem cena que não dá. A gente é humano e não consegue, né? Tem hora que não dá. Os cachorrinhos escolheram a televisão em rede estadual para namorar, né? É para todo mundo ver. Só para o estado inteiro ver. Ainda hoje, detalhes da previsão do tempo para você aqui na tela do SBT. Você entende com a gente como é que se comporta o tempo nas próximas horas aqui em Santa Catarina. E também um foco para o Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a chuva de lá chega aqui. E agora a gente volta à sede da Defesa Civil. Encerra-se neste momento a entrevista coletiva. Porque o governador apresenta aos jornalistas neste momento o que deve ser feito aqui no nosso estado justamente para conter novos deslizamentos e evitar novas tragédias. Uma pessoa perdeu a vida aqui em Santa Catarina. Essa morte veio lá da região oeste do estado, infelizmente. E um tornado, acreditem, um tornado foi registrado também aqui na cidade de Passos Maia. Passos Maia, também na região oeste aqui do nosso estado. A gente já está falando aí dessas ventanias junto com essa chuva toda. Já tinha esse risco das micro explosões e foi confirmado, então, hoje pela manhã da Defesa Civil, esse tornado na região oeste. E a gente ainda tem previsão de muita instabilidade aqui para o nosso estado. Por isso, todo esse cuidado aí para as próximas horas aqui em Santa Catarina. Eu tenho ao vivo lá o governador. O governador vai falar. Eles estão se preparando neste momento para a entrevista coletiva, é isso? O Kaique está me ouvindo? Se ele quiser fazer um relato. Muito bem. Então não tem nada, vamos seguir. Uma nova exposição está chamando o público para o Museu Histórico de Santa Catarina. É uma exposição, Marista. Pois é, no Palácio Cruz e Souza, aqui em Florianópolis. A mostra, que é de graça, destaca a temática do carnaval. E o Vitor Lexon está ao vivo com os detalhes e vai mostrar para a gente as novidades que tem por aí. Ele que ama carnaval, né, Fernando? Amamos, né, Vitor? Vamos lá. Conta para a gente. Raquel é da FCC. Parece que já está entrando. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Olha, já dei a dica da vacina e agora vou dar outra dica para quem é aqui da região da grande Florianópolis. Um programa super legal nesse fim de semana mais chuvoso, para quem quer conhecer um pouco mais da cultura e da história do carnaval de Florianópolis. Aqui no Palácio Cruz e Souza, no Museu Histórico de Santa Catarina, está acontecendo a exposição Estandarte em Contratempos, que conta toda a história do carnaval aqui de Floripa, com imagens, com fotos, com fantasias. E a gente está aqui com o Enélio para contar um pouco mais como é que foi feita essa curadoria dessa exposição. Conta um pouquinho o que de curioso vocês acharam, o que o pessoal vai encontrar quando vier para cá. Bom, essa exposição é uma exposição bem completa sobre o carnaval de escola de samba de Florianópolis. Então, a gente está aqui num núcleo especial, mas tem vários núcleos antes, que são os núcleos históricos, os núcleos dos artistas, dos pintores que trabalharam com o carnaval. Nós temos um núcleo que fala sobre a pedagogia do carnaval. E aqui a gente está no grande salão que fala dos processos e até chegar no desfile. Vou mostrar um pouquinho, Eloy. Dá uma voltinha aqui para a gente mostrar enquanto ele fala, para mostrar para o pessoal de casa o que eles vão encontrar aqui. Essa aqui é só uma das partes da exposição, né? Sim, sim. Aqui, então, a gente está falando do processo de construção do carnaval, as fotografias dos ateliês, dos galpões. Aqui é um grande painel sobre o desfile do carnaval, como se fosse um grande desfile. E o público vai encontrar aqui também muitas alegorias, muitas fantasias de destaque, as roupas dos mestres salas das portas-bandeiras, as bandeiras das escolas que estão todas reunidas, cerimoniosamente, dentro de uma vitrine. Vamos vir para essa parte aqui, onde estão as alegorias e as fantasias de mestre de porta-bandeiras, fantasias mais elaboradas. Para quem conhece o carnaval, sabe como são grandiosas e luxuosas as fantasias. Aqui nessa parte a gente consegue encontrar, por exemplo, essa daqui... De qual escola é essa aqui, você sabe? Essa aqui é o primeiro casal da consulado, ali é do sul da ilha. E o público pode ver de perto, assim, é esse contato com a materialidade, com todo o trabalho primoroso que os aderecistas têm na construção dessas fantasias e das alegorias também, o público pode ver bem de perto. A exposição é gratuita, é o horário de abertura do Museu Histórico. É de terça à sexta, das 10 da manhã até as 5 da tarde e aos sábados das 10 às 2 da tarde também. E a exposição está sendo um sucesso, porque principalmente as crianças, quando chegam aqui, elas ficam apaixonadas por essa visualidade e às vezes choram porque não querem ir embora. E é uma grande imersão estar aqui presente e eu acredito que para vocês fazer essa exposição também deve ter sido uma grande imersão na cultura e aqui no Carnaval de Florianópolis, né? É um trabalho gigantesco, porque o Carnaval de Escola de Samba, ele é de tal forma grande e grandioso que é difícil até você fazer o recorte para mostrar, né? E o que a gente queria era mostrar essa força, essa importância deste Carnaval para a cidade e a primorosidade mesmo do trabalho dos carnavalescos e de todo mundo que atua para poder botar um desfile na avenida. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu preciso mostrar uma das fotos que eu encontrei aqui no Palácio, na exposição. Eloy, chega aqui comigo, porque para quem sabe e também para quem não sabe, eu, além de repórter, também danço e faço parte da Comissão de Frente da Unidos da Coloninha. Cadê? Aqui, ó. Mostra aqui, Eloy. Eu estou aqui na exposição, aqui nesse mocinho de preto, aqui, ó, representando o maestro na Comissão de Frente da Escola de Samba Unidos da Coloninha no Carnaval desse ano, que foi um prazer ter feito parte desse desfile. E agora é um prazer estar aqui nessa exposição. Eu estou encantado aqui, achei tudo incrível, maravilhoso e está feito o convite aí para todo mundo que está em casa, aqui na região da Grande Florianópolis, do ladinho da Praça 15, o Palácio Cruziçoso, o Museu Histórico de Santa Catarina, a exposição Estandartes em Contratempos. Está feito o convite, Maria e Fernando, volto com vocês. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Vitor Lex, sua exposição no centro de Florianópolis. Vamos para o Rio Grande do Sul? Estamos acompanhando de perto a situação do estado vizinho. Continua chovendo por lá, até o momento, 235 municípios atingidos e o nosso Eduardo Pinzon está ao vivo e vai explicar para a gente a situação de agora. Pison, chuva deu uma trégua por aí, Pison, como é que está a situação? Bom dia para você, se é que dá para desejar um bom dia para você, né, meu amigo? Bom trabalho. Oi, Fernando. Bom dia para você, para a Maria e a todos que nos acompanham em Santa Catarina. Olha, nós conversamos na quarta-feira da região dos vales, mostrando a situação do município de Venâncio Aires. Por lá, naquela região do Vale do Taquari, que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Porto Alegre, já foram registrados aí 31 pessoas mortas, mais de 70 desaparecidos, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil. Toda aquela água da região dos vales, ela está descendo por pelo menos quatro rios aqui para Porto Alegre, onde nós estamos, estamos acompanhando ao longo desta manhã a elevação do Guaíba, que é o lago que banha a capital. Fernando, cinco horas da manhã, eu estava aqui com a minha equipe, bem neste ponto. Não existia toda essa água que vocês estão vendo. Nós caminhávamos tranquilamente às cinco horas da manhã aqui no asfalto do Centro Histórico de Porto Alegre. Lá, ao fundo, você está vendo uma das comportas do sistema de proteção, do sistema de defesa de Porto Alegre para a elevação do nível do Guaíba. Esse sistema está passando água, lá foram colocados sacos de areia, agora há pouco, pelo corpo de bombeiros para tentar vedar a passagem desta água, mas a água continua passando. Você está vendo a situação aqui de uma casa de bombeamento de água da chuva, que tiraria das galerias daqui do Centro Histórico a água e mandaria para o Guaíba. No entanto, a água está voltando pela tubulação e é feito um trabalho para tentar resolver esta situação aqui. Se eu pudesse resumir, Fernando, para quem está nos acompanhando, Porto Alegre, pelo menos a região central aqui da capital, a rodoviária, o acesso pela capital está embaixo d'água. É muito difícil as imagens que nós estamos acompanhando. Antes de vocês verem por aqui, como o estado da rua onde nós estamos, aqui é um cartão postal de Porto Alegre. É o Centro Histórico, funciona o Tribunal de Contas, tem a Igreja Nossa Senhora das Dores, o quartel do Comando Militar do Sul também funciona aqui próximo. Vocês estão vendo aí soldados do Exército que estão auxiliando a população e que estão toda nessa área, porque formou-se uma correnteza no centro aqui de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira. O prefeito Sebastião Melo confirmou que uma dessas comportas, que vocês acabaram de ver nas imagens, que fica próximo ao acesso do aeroporto de Porto Alegre, essa comporta acabou se rompendo. Ela se rompeu e nós não temos a informação de se está entrando mais água por lá. Um detalhe, Fernando, em 1941, a enchente histórica da capital dos Gaúchos atingiu a marca de 4,75 metros do nível do Guaíba. No entanto, agora, segundo a Prefeitura, a régua que faz essa medição foi levada, arrastada pela correnteza e a Prefeitura entende que o número agora da última medição, dos técnicos e das projeções é de 4,80 metros. Portanto, o que a gente pode dizer é que houve um aumento, superando a marca histórica do ano de 1941, nesta enchente que atinge Porto Alegre agora nesta sexta-feira. Nos próximos dias, a gente vai seguir acompanhando o que está acontecendo aqui na capital. O centro está bloqueado, não tem transporte público, o mercado público está fechado, unidades de saúde, tiveram água que invadiram aí e, como eu posso relatar para você, a água nesse ponto onde nós estamos, ela não para de subir. Aqui é um local do centro histórico, como eu comentei com vocês, e quando nós chegamos aqui não tinha água. A boa notícia, como você destacou, Fernando, é que pelo menos parou de chover. Com isso, as equipes de resgate conseguem, lá na região dos vales, subir com os helicópteros, a Força Aérea Brasileira também utilizando helicópteros lá na região para fazer resgates. Isso porque tem pessoas que estão há três, quatro dias presas sem comunicação, sem energia elétrica e sem alimentação. Isso porque as estradas estão bloqueadas, muitas rodovias, mais de 100 rodovias bloqueadas no Rio Grande do Sul, impossibilitando o acesso a localidades do interior, da região dos vales e também da região central do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, que decretou o estado de calamidade pública em uma transmissão ao vivo, declarou que, apesar ali do número de mortes ter estabilizado, de acordo com as últimas atualizações, em 31, o número de desaparecidos cresceu, aumentou e, infelizmente, o governador do estado afirma que teremos mais mortes relacionadas a esta catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul nesse começo de maio, finalzinho de abril. Os moradores da região dos vales já viveram isso em setembro, depois em novembro e agora a mesma história se repetindo. Só que repetindo, Fernando, de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais trágica. Lugares onde a água nunca chegou estão encobertos pela água. Ontem houve o rompimento parcial de uma barragem na Serra Gaúcha, entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã. Essa situação não aumentou tanto quanto o esperado, o nível do rio. Isso porque o que estava para trás, digamos assim, da barragem e o que já estava à frente dela, praticamente se equiparavam nos níveis. Então, não houve aquela elevação tão esperada pela Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul, que estimou que poderia subir até seis metros. Já se passaram mais de dez horas dessa situação e isso ainda não foi sentido pelos moradores lá da região. É uma sexta-feira muito complicada, uma sexta-feira triste, pessoas sendo resgatadas aqui em Porto Alegre, na região dos vales. A gente segue acompanhando todo esse tipo de situação. Você vê aqui o corpo de bombeiros que tem trabalhado intensamente, auxiliando, tentando com essas roupas especiais, que são roupas utilizadas para mergulho, que eles acabam entrando na água para vedar, para fechar aquela comporta e evitar que a água invada ainda mais as ruas aqui do centro. Fernando. Imagem ao vivo para você, direto de Porto Alegre, o SBT Rio Grande do Sul, com a gente aqui no meio-dia, corpo de bombeiros trabalhando, Porto Alegre também enchente, já são mais de 230 municípios afetados. Infelizmente, o número de mortes sobe, é triste demais lá no Rio Grande do Sul que está acontecendo. Essa que pode ser a maior tragédia meteorológica do Brasil. Vamos lá, numa história recente, né? Então, o Eduardo está com a gente, agradeço muito a participação, bom trabalho e nós de olho no que acontece lá no estado vizinho e também na preocupação que essa chuva não venha para cá. Pois bem, o nosso grupo SCC está lançando uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul. Quem tem mais detalhes é a Gi Pacheco e a Maria Esther. É isso mesmo, Fernanda. A gente já estava vendo aqui as informações, a Gi estava me passando os detalhes dessa campanha, que é justamente para você que quer ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. Gi, explica como fazer então essas doações. Maria, é muito simples para ajudar. Você pode ir até uma unidade da Rádio Massa, em Gramado, ou também alguma unidade do SCSBT, que é aqui em Florianópolis ou em Lages. Para você fazer a doação, você pode levar agasalhos, roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros, cobertores, tudo isso a gente está recebendo aqui nas unidades de Florianópolis e Lages, para repetir, e também em Gramado, na unidade da Rádio Massa. Então, para você que quiser levar essas doações, pode levar e tem também doação pelo CNPJ aqui, por esse CNPJ, que depois você pode acessar aqui o portal SCC10 e olhar para doar por PIX, para a SOS Rio Grande do Sul, ou ainda também pelo site SOS Enchentes. Mas, para você conferir todos os detalhes e saber o endereço direitinho aqui das unidades, para você fazer a sua doação, é só você acessar o portal SCC10.com.br, que a gente está reunindo aqui todas as informações e a lista também de itens que são importantes para você trazer e a gente levar para o Rio Grande do Sul. Maria. Muito bom. Gi, além desses itens que você falou aqui, tem itens de higiene pessoal também, de higiene íntima para as mulheres. A gente pode falar aí de produtos de limpeza, que essas famílias vão precisar muito agora nesse momento de recuperação. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda neste momento. Então, para doar, gente, todos os detalhes lá em SCC10.com.br. Obrigada, Gi. Até daqui a pouco. Fernando. Deixa eu voltar até o sul do estado. O Maicon Marinho está por lá. Agora, em São João do Sul, que fica bem pertinho de Praia Grande, outro município afetado. Olha, já vejo aqui o alangamento na própria rodovia. O que você encontrou por aí em Maicon Marinho, São João do Sul? Oi, Fernando. Pois é, a gente voltou a São João do Sul. Na verdade, no começo da outra entrada que a gente fez ao vivo, a gente mostrou a situação da SC290, né? Essa SC é a SC que dá acesso à Praia Grande. Então, por isso, alguns motoristas, inclusive agora tem um motorista que arriscando passar, tem muita água sobre a pista, dá de ver nas imagens. Essas águas são do rio Mambituba, que, segundo as informações que a Defesa Civil passou para a gente, no dia de ontem, estava acima de 2,5 metros, para ter uma ideia do nível da água. Então, isso aqui é a SC290. E aqui em São João do Sul, o que preocupa ainda a Defesa Civil é com relação a um outro rio que tem aqui no município, a elevação do rio Sertão. Por conta disso, existem algumas pessoas desalojadas e desabrigadas no município, porém, elas acabaram indo para a casa de parentes, mesmo assim, têm um abrigo disponível para a população, caso seja necessário. Segundo ainda a Defesa Civil, houve alguns problemas pontuais no município de São João do Sul, problemas com cabeceiras de pontes, bueiros e também algumas lavouras foram afetadas. Como eu disse, a preocupação ainda é grande, porque nesse momento deu uma trégua aqui na chuva, não está chovendo, né? Mas a previsão do tempo diz que entre hoje e amanhã, aqui para São João do Sul, pode chover mais 150 milímetros, seria um volume muito grande de água, por isso, ainda segundo a Defesa Civil, essa água sobre a pista, a tendência é aumentar ainda mais. Ela continua alta, mas a tendência é aumentar ainda mais. Segundo eles, ainda vai haver uma reunião agora na parte da tarde com todo o colegiado da Defesa Civil, justamente para emitir, então, os alertas necessários para a população, para que fiquem bem orientadas e não venham a sofrer com novas chuvas que podem vir, então, aqui para a região do extremo sul do estado. Eu volto ao estúdio contigo, Fernando. Muito obrigado, Maicon Marinho, direto de São João do Sul com Alagamentos. Obrigado, Maicon. Cobertura do SBT lá na região sul, extremo sul catarinense. Olha, ainda hoje o esporte com a Domenique Cabral, sim, você acompanha. E também, hoje o A Tarde é Nossa, vai sair do estúdio, Marista. É isso mesmo, o Laerte Bottega está em Lages, eu acabei de falar com ele, ele falou, Maria, a chuva deu uma trégua por aqui, então, faremos um ao vivo, uma entrada ao vivo, direto da Praça João Costa, onde vai acontecer o Recanto do Pinhão. Olha. E aí, o Laerte vai estar lá para fazer brincadeiras ao vivo. Você que está em Lages, corre lá para a praça, então, daqui a pouquinho, a partir de 1h05, a gente começa o A Tarde é Nossa, já, já. Mas agora, eu tenho um recado para vocês. Viu só que bacana, gente? Siga a dica de quem sempre se dedicou a você e compre o presente de Dia das Mães nas Casas Bahia. Caixa de Som Mundial por apenas R$ 64,90 mensais. Moto G4, 128 GB por apenas R$ 799 a vista. Lavador Electrolux Grande por apenas R$ 1.899 a vista. Air Fryer 3,5 litros por R$ 269 a vista cada. Box mais colchão casal com molas ensacadas por apenas R$ 1.499 a vista. Tem muitos produtos em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. O presente da sua mãe está lá nas Casas Bahia. Corre para a loja. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem esporte e previsão do tempo. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Agora, a gente vai direto para a previsão do tempo. Vamos lá. E a gente já começa com um alerta, porque olha pessoal, com tanta chuva caindo aqui no nosso estado, nas últimas 48 horas, o solo está bem encharcado e aumentam as possibilidades de deslizamentos. Por isso, é preciso bastante atenção. A gente separou um telão aqui com as principais áreas de risco em Santa Catarina. Presta atenção, você aí em casa, um alerta máximo, principalmente para Capinzal e Piratuba, que estão em roxo aqui no nosso mapa. Na sequência, em alerta, temos Itá e Praia Grande, na região sul. Depois, em atenção, outras regiões, principalmente, outras cidades, principalmente na região oeste, Concórdia, Ponte Serrada, Campos Novos. Aqui para o sul, a gente tem Criciúma, Nova Veneza, Sombrio, Balneário Gaivota. E também outras cidades, como vocês podem ver, em amarelo, um pouco mais aí afastadas, uma das outras, mas todas com esse alerta aí de deslizamento por conta das chuvas aqui no nosso estado. Porque hoje, o tempo segue instável e com chuva em todas as regiões do nosso estado. Chuva volumosa, pessoal. Do extremo oeste até o litoral sul, são esperados aí pontuais de até 200 milímetros, mais elevados, principalmente aí nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Já na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, a gente pode ter aí até 100 milímetros de chuva. Os ventos também vão estar mais intensos, as rajadas podem chegar aos 60 quilômetros por hora, então o risco hoje é muito alto para lagamentos, enxurradas, deslizamentos, como vocês viram agora, inundações, vendavais e até queda de granizo. Portanto, muita atenção, pessoal. E as temperaturas máximas hoje não sobem tanto aí, até 26 aqui em Santa Catarina, como é o caso do Vale do Itajaí. Região Norte e Planalto Norte com 25. Grande Floripa hoje não passa de 22. Sul do estado com 20 de máxima, na Serra 16. Meio Oeste e Oeste com 19. E Extremo Oeste, a máxima é de 22 graus hoje. E amanhã, a chuva continua presente entre o centro e o sul catarinense. Nessas regiões, teremos condições para temporais, com raios, rajadas de vento e até eventual queda de granizo mais uma vez. Nas outras áreas, o sol aparece, mas o calor traz a chance de pancadas isoladas de chuva contravoadas a partir da tarde. E atenção, porque ainda teremos risco para ocorrências de quedas de árvores, danos na rede elétrica, bem como para alagamentos e deslizamentos devido aos altos volumes de chuva registrados nos dias anteriores. As máximas, amanhã, sábado, não passam de 23 graus, mínimas entre 16 e 19. E aí, no domingo, a situação melhora. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões catarinenses. Ainda assim, teremos condições para pancadas isoladas de chuva e trovoadas nas regiões próximas da divisa com o estado gaúcho. Dessa vez, com bem menos intensidade. O risco ainda é alto para deslizamentos por conta das chuvas dos dias anteriores, que a gente sempre fala. O solo está encharcado, então ainda podemos ter deslizamentos, mas a chuva já vai ser bem menos intensa no domingo. Lages, máxima de 24 no domingo. Floripa, 25. Joinville, 28. Vocês vão ver que as temperaturas já voltam a subir com a presença do sol no domingo. Chapecó, 29. Cristiúma, também 29. E Blumenau com 30 graus de máxima no domingão para fechar o final de semana. Previsão do tempo aqui no SCC Meio Dia. Vamos de esporte? Bora lá. Dominique, vamos começar falando de Euroleague hoje? Bora lá, Maria. Ontem aconteceu a semifinal e tivemos dois jogaços, então bora conferir tudo agora. O Bayern Leverkusen venceu a Roma por 2 a 0 em ritmo de treino no estádio Olímpico na capital italiana. Já campeão alemão, o time comandado por Xabi Alonso dominou o rival mesmo fora de casa. A equipe romana até tentou chegar ao ataque, o de bala e também o caco, mas embarrava nas faltas de inspiração. E depois de chegar muitas vezes ao ataque, o Leverkusen conseguiu a vida de placar com ele. Na segunda etapa, o Bayern ampliou o placar com um golaço de ano. Com isso, a equipe encaminha a vaga para a final da competição europeia. O Olympique de Marseille e Atalanta empataram em 1 a 1. Os gols saíram no primeiro tempo. O atacante Scamacca abriu o placar para os italianos. E o zagueiro Nbemba empatou para os nomes da casa e deixou o campo em aberto para a partida de volta. E agora a gente fala dos representantes catarinenses no Brasileirão. Pela Série A, o Criciúma vai folgar nessa rodada. Isso porque o Tigre ia enfrentar o Grêmio de Porto Alegre. E devido às fortes chuvas, todas as partidas envolvendo os gaúchos nesse final de semana foram adiadas. Já na Série B, o Havaí joga contra o Paysandu no estádio Curuzu às 7 horas da noite. Temos o telão. A equipe que está na 18ª colocação com 0 pontos, sem treinador definido ainda. Já amanhã a gente tem o jogo entre Chapecoense e América Mineiro na Arena Condá às 5 horas da tarde. A Chape que venceu os seus confrontos, todos os seus confrontos, está invicta até o momento. No domingo a gente tem o jogo do Brusque e Goiás no Gigantão das Avenidas, 4 horas da tarde. Está aí para vocês os times que jogam a Série B. Já pela Série C, o Figueirense recebe a equipe do Aparecidente no Orlando Scarpelli, 4 e meia da tarde. Nesse jogo vai estar tendo uma arrecadação de alimentos não perecíveis e também produtos de limpeza que irão para a campanha de arrecadação do estado do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com as fortes chuvas. E olha, a gente sai dos gramados e vai por o mar. Isso porque o velejador Bruno Fontes, que treina aqui em Florianópolis, está confirmado para participar dos Jogos Olímpicos de Paris, lá na França. Olha, essa é a terceira Olimpíada do Atleta e o Bruno mandou um vídeo para a gente. Bora conferir. Olá, turma. Queria agradecer o carinho de todo mundo nesse momento tão feliz da minha carreira. Aos 44, para participar de mais uma Olimpíada. Eu que participei em 2008 e 2012 como atleta. Em 2016 fui técnico. Em 2020 fui técnico da China, mas fui cortado na hora do embarque. Então, é um feito único ter tido essa trajetória como atleta, coach, voltar a ser atleta aos 44. Então, é uma alegria imensurável. Agora é momento de trabalhar e lutar pela única medalha que falta na minha carreira, uma medalha olímpica. Acho que Deus colocou isso na minha frente. Então, tenho as habilidades para fazer. Sei que eu não sou um favorito, mas estou pronto para representar o Brasil e me superar e conquistar o melhor resultado da minha carreira. Abraço, bons ventos. We don't stop. Não me vivi. Parabéns para o Bruno por essa vaga e é claro que a gente vai estar na torcida por ele. Agora o assunto é velocidade. Um advogado de Blumenau decidiu se aventurar no automobilismo e está fazendo bonito. Ele acaba de assumir a liderança da Porsche Cup. Por isso, o PC está chegando por aqui porque a gente quer saber quem é ele. Boa tarde para você, PC. Boa tarde para você, Dominique Cabral. Boa tarde a todos. Quem é ele? Olha, será que ele gosta de velocidade? Dá uma olhada nas máquinas que ele tem aqui, estacionadas. Será que o homem gosta de velocidade? É o advogado blumenauense, piloto da Porsche Cup, que acaba de assumir sim a liderança da competição, Silvio Morestone. Está aí o homem e treinando aqui no simulador de corridas. É a base dele. E olha, Dominique, três provas da competição até aqui e ele vem arrasando, voando baixo nos treinamentos. Ele fez as três pôles e nas três provas da temporada ele já tem uma vitória, dois pódios, um terceiro lugar que garantem a ele a liderança da competição com 35 pontos ao lado de Gabriel Líbia. E é com ele que a gente vai conversar agora aqui no SCC Esportes, Silvio Morestone, piloto, advogado. E eu te pergunto, mano, três pôles, liderança do campeonato. Como é que explica esse desempenho impressionante? É o carro que é bom? É a estratégia da equipe que explica esses bons resultados? Ou é o piloto que é bom demais e está fazendo a diferença na pista? Boa tarde. Então, Paulo César, é bastante treinamento. Hoje eu tenho um instrutor, o Jeff Giasi, que é um piloto catarinense. É instrutor de automobilismo real e virtual. Então, ele me ajudou bastante. Os carros são muito equilibrados na categoria, então todos os carros são iguais em nível de potência, de acerto. E a gente tem conseguido, em razão da experiência, eu tive bastante experiência em situações de time attack, que são provas de velocidade, que têm me ajudado bastante. Olha só. Agora, que perspectivas que tu tens, liderando o campeonato agora, faltando duas provas para terminar a competição. A próxima será em agosto, em Interlagos. Que perspectivas para o teu futuro no automobilismo? Você sabe exatamente onde quer chegar, Silvio? Então, eu quero avançar dentro da categoria da Porsche Cup. Já existe um convite para eu ir para a categoria principal. E o objetivo é esse, é continuar no automobilismo, vencer as próximas duas etapas. A gente tem o melhor acerto de carro e de equipe. Então, eu acredito que nas próximas a gente está aí para vencer. Boa, garoto. Silvio Morestone, advogado. Manda bem demais, hein? Eu ia perguntar para ele, a gente precisa devolver, né? Se na chuva recolhe, tira do acelerador, tira o pé do acelerador ou manda ver? Manda ver, PC. Sempre. Esse é Silvio Morestone, o advogado Blumenau-Bense, que está mandando bem demais no automobilismo. Porsche Cup é o líder do campeonato. E desponta como uma das promessas do automobilismo em Santa Catarina. Está voando baixo o homem, Dominique Cabral. Está aí, PC. Que história legal. Aposto que agora vai acabar, você vai devolver e vai também dar uma treinadinha aí nesse simulador, hein, PC? Bom final de semana para você. Está aí, destaque catarinense. E olha, nesse sábado vai rolar a 19ª edição da Meia Maratona Internacional de Florianópolis. O evento vai contar com corredores do Brasil todo e também de oito países diferentes. Sendo ao todo 7 mil atletas inscritos. É muita gente. A maratona conta com provas de 21 quilômetros, 10 e também 5 quilômetros. E olha, os percursos vão começar ali por 5h50 da manhã. Então fica ligado também no trânsito. Todas as informações tem lá no scc10.com.br, Maria. Valeu, Dominique. Hoje eu posso falar bom final de semana. Hoje você pode falar bom final de semana, Maria. Então bom final de semana para você, Domi. Para você também, para você aí de casa. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, o SCC Meio Dia já volta, não sai daí não. De volta com a última da política, Roberto. Pois é, amanhã tem ponto e contraponto aqui na tela do SCC SBT e o procurador-geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, respondeu quando eu perguntei para ele se mais uma fase da operação mensageiro significa que os nossos agentes públicos não aprenderam nada sobre o combate à corrupção e ao crime organizado. Vamos ver o que ele disse. O Ministério Público, junto às entidades, que leva ao Poder Judiciário de Santa Catarina, que tem dado uma resposta rápida, efetiva, que tem sido avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o trabalho segue com muita serenidade, tranquilidade e muita firmeza. Amanhã, sete e meia da noite, tem muito mais no Ponto e Contraponto. Logo mais, o nosso Roberto Azevedo está de volta aqui na tela do SCC, no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos ver, então, os destaques do Cleiton Ramos. Diga lá, Cleiton. Olá, Fernando, Mário Ester. Tudo bem? Olha só, não tá na hora de hoje, às seis e meia. É claro que a gente vai continuar repercutindo e trazendo a situação de momento das cidades atingidas pelas chuvas aqui no nosso estado, principalmente no oeste de Santa Catarina, como também os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. E hoje, sexta-feira, também é dia do quadro Tec na Tela, sempre com uma novidade interessante pra você. Seis e meia, tá Na Hora, SCC. Até lá. Muito bem, agradecendo a sua companhia, Maria, equipe, valeu, apoio. Você de casa, cuide-se. A gente se encontra na segunda, se Deus quiser, às onze e meia. Até lá. Cuide-se, Fernando. E a gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá. E a gente segue com a Tarde é Nossa. E a gente segue com a Tarde é Nossa.